Boa noite a todos. Eu sou Josias Messias, jornalista do Jornal Cana. Para alguns, olá, se você não está assistindo ao vivo. Estamos aqui com nossos convidados para a segunda maratona Cana Bio Online. Hoje vamos discutir as principais estratégias de manejo biológico e sustentável em cana-de-açúcar. A maratona Cana Bio veio substituir o evento presencial marcado para junho desse ano, mas por conta da pandemia, nós aguardamos uma oportunidade até outubro, mas com as medidas de restrição do governo de São Paulo, que administra o centro de cana do IAC, não nos foi autorizado a realização do evento presencial, e aí decidimos fazer, compartilhar esse conteúdo, criar esse benchmarking, através de webinars. Realizamos a primeira maratona do dia 24 ao dia 28 de agosto, com muito sucesso. Nós tivemos cerca de 4 mil reproduções dos nossos webinars, e agora estamos com a segunda maratona Cana Bio. Já para esse primeiro dia, com o assunto, principais estratégias de manejo biológico e sustentável para a cana-de-açúcar, nós temos a honra de receber o professor da UF e produtor de cana, Gaspar Korndorfer. Seja bem-vindo, Gaspar. Boa noite a todos. Para mim é uma honra participar dessa segunda maratona. Obrigado, Josias, pela oportunidade de discutir um pouco sobre esse tema tão importante e recente, né? E eu vou, então, já dar início através, compartilhando a tela com vocês aí um segundo só. Pode, Gaspar, Gaspar, pode... Nós vamos primeiro fazer as apresentações, aí eu vou te chamar para a apresentação, tá bom? Mas muito obrigado. Ah, tá vendo? Gente, professor é assim, deu moleza, ele já quer ensinar, não tem dessa, não é? Apesar que disseram que ele é produtor de cana lá em Tupaciguara e tá criando aí um benchmark interessante, hein? Esse negócio de professor, produtor, interessante, tá certo? Seja bem-vindo, viu, Gaspar? Bom, também está conosco aqui o Gerson Marquesi, gerente de cana-de-açúcar da AgriVale. Seja bem-vindo, Gerson. Obrigado, Josias, boa noite. Queria cumprimentar os colegas aí que estão presentes aí no evento hoje também. O Chaco Quintino, o professor Gaspar, o João, o consultor. Obrigado aí pela parceria, Josias, e parabéns pelo evento. É um evento que eu acho que se diferencia muito aí pela visão holística, por trazer temas diferentes e complementares, porque acho que o principal viés do manejo biológico e orgânico é a gente sair do óbvio e sair da ação e reação básica, é pensar nas reações que o ambiente está tendo como um todo. Então, parabéns aí pelo evento, obrigado, e desejo um ótimo evento a todos aí, aos colegas e a quem está assistindo. Legal, é isso mesmo. A nossa proposta é essa, conteúdo técnico de qualidade, ou estratégico, né? Estratégico e técnico de qualidade, criando um benchmarking gratuito. O nosso enfoque também está muito nisso, em oferecer condições de acesso a todo esse conteúdo. Bom, está com a gente também o João Andrade, produtor de cana e consultor lá da região de Tupaciguara. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite. Fico honrado de estar participando com pessoas do calibre de vocês aqui. Tupaciguara ficando em peso, né? Começando a mostrar a região. Gaspar como vizinho de terra e agora vizinho de tela, para a gente participar desse webinar aí. E fico honrado aí, agradeço o convite. Espero que dê tudo certo para todo mundo aí, que a gente consiga agregar alguma coisa na vida dos produtores aí que estão assistindo. Tenho certeza que vai sim. Obrigado, viu, João? E completando esse timaço, nós temos a honra de receber o Tiago Quintino, gerente de desenvolvimento agronômico da BP Bung Bioenergia. Seja bem-vindo, Tiago. Boa noite a todos. Obrigado, Josias. Prazer enorme estar podendo trocar aí, compartilhar experiências aqui com esse time aqui. Muito bom. Obrigado. Bom evento a todos. Legal. Tamo junto. Bom, esse webinar está sendo transmitido graças ao patrocínio das empresas AgriVale, Barauna, Bayer, HB Saúde, Copert e Microgel. Além disso, conta com apoio da Agrobiológica, Agitec e Viser. AgriVale, nutrição, proteção e muito mais. Barauna, Barauna Soluções Biológicas em parceria com a natureza. Bayer, se é Bayer, é bom. HB Saúde, Humanização e Tecnologia em Saúde. Copert, Biológico, é Copert. Microgel, Biotecnologia Agrícola. Informa aos nossos espectadores que as perguntas e comentários devem ser feitos através do chat do YouTube. Você que está assistindo ao vivo tem a oportunidade de fazer tanto o seu comentário quanto a sua pergunta através do chat do YouTube. Você que está no ambiente virtual da segunda Maratona Canabil, você pode fazer não apenas para quem está assistindo ao vivo. A qualquer momento que você estiver assistindo, você pode entrar no chat. Se você está no notebook, ele vai estar ao seu lado direito. Se você está no celular, na vertical, você vai rodar o vídeo e o chat vai estar embaixo. Tá bom? Você pode, a qualquer momento, inserir a sua pergunta ou o seu comentário e nós vamos receber aqui para compartilhar com essa turma para responder. Tá certo? Bom, agora sim, nós vamos dar oportunidade para o professor, não é? Professor Gaspar, fazer a apresentação dele. Ele vai falar sobre a principal estratégia de manejo biológico e sustentável em cana-de-açúcar. Vou pegar um gancho do João, que é lá de Passiguara, meu vizinho. Esse gancho no sentido de mostrar, talvez, o potencial dessa região do Triângulo Mineiro, que vem mostrando produtividades acima das médias brasileiras. Só apenas como um número bem curioso, ano passado nós fechamos com média de 76 toneladas na região centro-oeste e as usinas da região do Triângulo fecharam com média de 92 toneladas. Isso, de uma forma ou de outra, está relacionado com o tema de hoje, que é as estratégias de um manejo mais sustentável. E, quando eu trato desse assunto, eu estou me referindo a alguns manejos que são adotados aqui na nossa região muito fortemente, como é o caso da rotação de cultura, como é o uso da correção dos solos em profundidade, como é também o uso e manejo de micro-organismos, aqueles que são, de alguma forma, benéficos ao sistema produtivo. E é mais ou menos dentro desse sistema, tentando associar esse manejo, esse tipo de manejo, com as produtividades da nossa região. O João, apenas como um gancho, é um dos que contribuem muito nessa média bastante elevada de produtividade. Eu conheço muito bem a área do João, a área de produção, e, realmente, as produtividades são muito boas. Muito bem. Dentro desse tema, é preciso considerar algumas coisas que passam, algumas vezes, apercebidas. São mais de 10 mil diferentes espécies em um grama de solo. Imaginem vocês a diversidade de micro-organismos existentes no solo. O solo, na verdade, é considerado um inóculo, muitas vezes, por exemplo, na compostagem. Basta você misturar a matéria orgânica com o solo, porque você está fazendo uma inoculação de micro-organismos bastante importante, por exemplo, nesse processo de compostagem. Além disso, existem 1,5 vezes mais organismos vivos individuais numa colher de solo do que existe de pessoas na face da terra. Isso também é impressionante. Além disso, ainda, minhocas, insetos e roedores são os componentes visíveis do solo. Mas não podemos esquecer que, talvez, a parte mais importante é aquilo que não se enxerga, aquilo que não se vê no solo. Daí a necessidade e a importância de se entender exatamente o papel desses micro-organismos. Leva-se, por outro lado, de 100 a 400 anos para se formar um centímetro de solo superficial. Esse conjunto de informações leva a gente a pensar um pouco mais sobre a vida do solo. E, nesse sentido, nós temos aí uma visão bastante holística de um solo, é preciso imaginar que o solo é um sistema vivo. E isso a gente tem que estar muito atento no nosso manejo e, com certeza, isso está, de uma forma ou de outra, atrelada às produtividades mais altas de cana e, principalmente, à longevidade dos canaviais. Quando se iniciou a colheita mecanizada, então, nós mudamos o nosso manejo e a presença da palhada alterou de uma forma bastante importante a atividade de micro-organismo e a presença de micro-organismo no solo. Aqui vocês têm, por exemplo, a cana queimada, apresentando, em média, dois animais por metro quadrado. E sem a presença de minhocas. Já no ambiente de cana crua, ou seja, de presença de maior quantidade de matéria orgânica, a população de animais por metro quadrado se multiplica na ordem de dez vezes. Além disso, minhocas é comum de se observar no manejo mais orgânico, onde se tem a palha como um dos materiais importantes na nutrição desses micro-organismos do solo. Existem algumas evidências que eu queria mencionar aqui para vocês e depois, logo em seguida, discutir. Evidências relacionadas com o manejo biológico e as altas produtividades de cana. É o que a gente vem observando. Aqueles que têm, em geral, um manejo mais biológico são exatamente os mesmos que conseguem atingir a elevada produtividade de cana. Então, o monocultivo de cana, representado pela utilização de cana sobre cana, onde não se tem rotação de cultura, por exemplo, tem apresentado redução de produtividade em relação às áreas de expansão. Nós vamos discutir isso bastante com os resultados e os números que eu pretendo apresentar para vocês. Por outro lado, no Brasil, as usinas de maior produtividade de cana, em geral, estão associadas ao uso intensivo da rotação de cultura. Apenas para mencionar a vocês, aqui na região onde nós atuamos mais, no Triângulo Mineiro, praticamente 100% das usinas, especialmente, em particular, aquelas de elevadíssima produtividade, fazem a rotação de cultura de forma muito intensiva. Resultados recentes têm mostrado respostas positivas, e não apenas positivas, mas significativas, na produção de cana, com a inoculação de micro-organismo no solo e na planta. E aqui a gente vai se chamar de adubação biológica. Eu vou apresentar alguns números com vários anos de pesquisa em cima desse tipo de ferramenta que nós temos hoje à disposição para ser utilizada no manejo de cana-de-açúcar. O uso racional e otimizado da matéria orgânica, ou seja, a usina tem disponível vinhaça, tem a cama de frango, algumas vezes, tem a torta de filtro, tem a cinza de caldeira, que não deveria ser chamada de cinza, porque lá você vai encontrar até 30% de matéria orgânica. A cama de confinamento e muitos outros materiais orgânicos, eles não devem ser apenas recomendados, como eles têm que ser otimizados otimizados no seu uso, não apenas como condicionadores de solo, mas como fertilizantes orgânicos e assim por diante. Ou seja, temos que pensar na otimização dessa matéria orgânica. Cana orgânica, esse é um dado muito interessante. A cana orgânica, em geral, produz, em média, 8 a 10 toneladas mais que a cana convencional. Com todas as limitações impostas a um sistema orgânico, ainda assim, ela produz de 8 a 10 toneladas mais que no sistema convencional. Isso faz a gente pensar muito nesse manejo mais biológico, mais orgânico. A reposição e a melhoria da fertilidade do solo com produtos mais amigáveis, eu gosto dessa palavra, porque os gringos americanos usam, em alguns momentos, essa palavra é um friendly fertilizer, ou seja, é um adubo amigável. Isso é muito importante. Muitas vezes, os fertilizantes, eles incorporam uma alta salinidade, incorporam elementos que são muitas vezes indesejáveis, como, por exemplo, o cloro, né? E o uso de adubos amigáveis, como, por exemplo, os adubos organominerais, se constituem uma alternativa muito importante para melhorar, não apenas a nutrição da cana, mas, principalmente, melhorar essa atividade microbiana, melhorar a diversidade biológica que o solo exige. Há uns dias atrás, eu recebi de um amigo meu, esse Roy Jeff, é um pesquisador da Universidade da Lusiânia, ele me mandou e publicou esse artigo, se alguém quiser ter acesso, na Sugar Journal, uma revista americana, onde lá ele apresentou esses resultados, e ele chama de Old Land and New Lands, ou seja, áreas novas e áreas velhas, o que constitui para nós aqui, basicamente, o que eu coloquei nessa tabela, áreas de expansão e áreas de reforma sem rotação de cultura, né? E vocês podem ver aí a diferença enorme de produtividade numa área nova, que ele chama lá no seu trabalho, para uma área de rotação, aliás, desculpe, numa área de reforma onde não existe rotação de cultura. Ou seja, as diferenças são muito grandes em favor de uma área de expansão em relação às áreas de reforma de cana, ou seja, onde não foi feita a rotação de cultura. Baseado nesse resultado, a gente se pergunta o porquê que essas áreas novas ou áreas de expansão têm capacidade de produção bastante melhor do que as áreas de reforma, ou seja, áreas de cana sobre cana. E aí nós vamos para algumas usinas no Brasil e ver o que acontece. Aqui, por exemplo, vocês têm resultados, isso é muito importante, que é média dos últimos 10 anos. Isso não é resultado de um ano ou dois, são média de 10 anos acumulados, onde se pode perceber que na média desses resultados, a área de expansão produz em torno de 9,6 toneladas por hectare, a mais do que a área de reforma onde não foi feita rotação de cultura. Média dos últimos 10 anos. Vocês têm aí quatro usinas em que, invariavelmente, a produtividade nas áreas de expansão é superior às áreas de reforma. Se a gente vai para outras unidades de produção, como, por exemplo, Mais S, esse grupo também, é o grupo da Companhia Melhoramento, mais uma vez se pode perceber exatamente a mesma coisa. ou seja, áreas de reforma produzindo 16,2 toneladas a mais do que a área de expansão média dos últimos sete anos. Isso faz a gente pensar um pouco melhor. Faz a gente pensar na importância que é dessa diversidade microbiológica e, mais do que isso, a rotação de cultura como uma alternativa para a gente expandir essa diversidade biológica. Então, esse é um ponto que eu venho pensando muito sobre isso. Nós, pessoalmente, o João me conhece, nós temos uma área de expansão onde, o ano passado, nós fechamos com média na cana planta de 182 toneladas, e, esse ano, a cana planta produziu, em média, 162 toneladas e eu tenho certeza que o João pode comprovar isso porque eu conheço as áreas do João e ele tem mais ou menos a mesma situação. Lembrando que o João faz a reforma, ele faz a reforma com rotação de cultura, muito importante esse detalhe. Muito bem, por que a produtividade da cana é menor nas áreas de reforma onde não se faz rotação de cultura, ou seja, onde eu tenho cana sobre cana, em comparação com as áreas de expansão. Então, vamos discutir algumas coisas. Muitos anos de cultivo de uma mesma espécie, ou seja, monocultivo de cana, cana sobre cana, em geral, leva a um esgotamento de nutrientes que não são repostos pelo programa de adubação convencional. Esse é um ponto. Além disso, o monocultivo, áreas de cana sobre cana, tende, com o passar do tempo, a mudar a diversidade da comunidade microbiana do solo, o que pode resultar em perda de produtividade. Os gringos gostam muito de chamar isso de ill decline, ou seja, declínio da produtividade. E isso, muitas vezes, está relacionado exatamente com a manutenção ou a melhoria ou melhora dessa diversidade biológica. A rotação de cultura e o manejo biológico podem reduzir os efeitos daquilo que é chamado, então, de declínio da produtividade e com esse manejo podemos pensar em aumentar a longevidade desses canaviais, o que é muito importante. Atualmente, o sequenciamento genético, esses laboratórios de biologia molecular, eles permitem você estudar isso e acompanhar mais de perto essa diversidade biológica. São ferramentas que estão aí à nossa disposição. eu gostaria até de mencionar a soja, é um cultivo que hoje já está bastante avançado com indicadores biológicos do solo e que prevêem o potencial e a saúde de um solo baseado exatamente nessa diversidade microbiológica do solo. Matéria orgânica e enzimas extracelulares são, em geral, mais altos, maiores em áreas de expansão se comparadas com as áreas de cana sobre cana. Essa é uma indicação mais do que importante de que as áreas que vêm de pastagem, por exemplo, possuem indicadores biológicos melhores do que as áreas de cana sobre cana. O mundo cultivo em geral está associado com a produção de exudatos que são fonte de alimentos para alguns micro-organismos patogênicos. Esse é um grande problema. A cana sobre cana em geral produz uma condição muito favorável de multiplicação daqueles micro-organismos patogênicos que vivem na risosfera. são fungos causadores de doenças, por exemplo, fusário, risoctônia e outros. E, sem dúvida, esses fungos têm um impacto muito grande no crescimento e a produtividade da cana. A presença desses fungos é literalmente indesejável. Apenas como apenas para ajudar nesse contexto todo, esse é um trabalho feito na usina Santo Ângelo, uma das usinas que eu mencionei de alta produtividade, em que a gente pode perceber aqui um tratamento onde não foi colocado bactérias e um tratamento com bactérias inoculadas no solo e produtividade estatisticamente superiores onde se fez a inoculação dessas bactérias em comparação por exemplo com a testemunha que teve dose plena de nitrogênio aplicada no solo. A mesma coisa quando se observa o tratamento em que se utilizou junto com a aplicação de bactérias o uso de matéria orgânica no caso composto e vinhaça mais uma vez esse material quando inoculado com bactérias tem uma produtividade estatisticamente superior ao tratamento testemunha que não foi inoculado com bactérias uma vez mais. Então veja aí a importância o resultado na produtividade de um manejo que visa um aumento nessa atividade e diversidade biológica. Esse é o trabalho que a gente conduz aqui em várias usinas essa é apenas uma das usinas nós temos seis usinas conduzindo da mesma forma eu trouxe apenas um para mostrar a vocês e os resultados são muito parecidos com esse daqui mas nós temos aí o primeiro o primeiro soca a segunda soca e a terceira soca e a produtividade acumulada na usina alta mojiana na qual se percebe uma coisa muito importante na primeira soca já tivemos ganho de produtividade estatisticamente superior para o tratamento com 300 ml dessa adubação biológica 300 litros por hectare me desculpe já na segunda soca nós não tivemos diferença estatística mas se percebe em valores absolutos um valor maior para o tratamento com essa adubação biológica no terceiro corte também não mas na soma dos cortes isso que é muito importante muitas vezes o resultado imediato da inoculação desses micro-organismos não é muitas vezes possível de ser detectado em apenas um corte mas quando você soma os cortes aí sim você consegue visualizar muito bem a importância dessa adubação biológica no sistema produtivo eu falei da rotação de cultura mas essa eu gosto de mencionar isso você pode ver aquelas usinas que em geral tem médias de produtividade baixa elas também de um modo geral elas não fazem uso da rotação de cultura ao contrário as usinas de alta produtividade de um modo geral lançam mão dessa ferramenta muito importante no manejo que é a rotação de cultura apenas para mostrar aqui uma área de expansão em que nós tínhamos diferentes manejos de rotação ou seja pousiu um ciclo de soja dois ciclos de soja um ciclo de crotalária dois ciclos de crotalária e podemos perceber aqui que o melhor manejo obviamente aquele que vai trazer maior ganho de produtividade em relação ao pousiu é exatamente dois anos de soja com ganhos aí de 21 toneladas por hectare apenas fazendo a rotação de cultura isso é importante e aí a soja se caracteriza como uma rotação importante numa condição de área de expansão na qual a soja em geral é adubada com fósforo e por isso mesmo ela deixa um residual de fósforo importantíssimo para para a cana de açúcar considerando que essas áreas tem naturalmente teores de fósforo muito baixo uma área de expansão em geral apresenta baixos teores de fósforo e a aplicação do fósforo no momento do plantio da soja em função do residual que deixa para a cana se constitui nesse experimento a melhor rotação em relação às demais já quando eu vou para uma área de reforma essa área de reforma em geral já tem um solo com características químicas melhores os níveis de fósforo já estão na ordem de 12 ppm na primeira camada ou miligramas por decímetro cúbico e 9 ppm na segunda camada e nesse caso esse mesmo estudo em relação aos diferentes manejos de rotação de cultura o melhor manejo foi exatamente dois anos de crotalária exatamente porque essa crotalária não ela ela constitui se num volume de massa de biomassa bastante significativo o que pode contribuir de forma muito expressiva não apenas no nitrogênio fornecido para a cana mas principalmente por melhorar a diversidade biológica do sol nesse caso o ganho foi de 15 toneladas por hectare mais uma vez com a interferência do da rotação de cultura na produtividade da cana existe um outros fatores muito importantes que às vezes são ignorados para o agente né nós por exemplo utilizamos cloreto de potássio em grandes quantidades no suco de plantio né aliás é a principal fonte 95% do potássio aplicado nas nossas lavouras são a base de cloreto e potássio né e algumas vezes esse produto é concentrado dentro do suco muito próximo do tolete pois esse produto em função da elevada salinidade e esse produto em função da presença elevada de cloro pode comprometer cloro é um biocida cloro é um biocida e esse cloro em determinada circunstância pode não apenas trazer perda de crescimento de raiz mas também afetar atividade microbiana do solo o que indiretamente vai afetar o desenvolvimento das plantas aqui apenas para mostrar a vocês que são doses de K2O aplicadas quando eu usei o KCL eu acabei matando a planta eu acabei destruindo a planta agora essas mesmas doses sendo utilizadas com um produto que não apresenta salinidade e um produto que não tem cloro na sua composição pode perfeitamente se desenvolver muito bem mesmo utilizando doses de K2O bastante elevadas A mesma coisa é em relação a calagem eu mencionei isso no início na minha apresentação a importância da correção de solo em profundidade para definição de altas produtividades especialmente pelas características de corredir o solo em profundidade e ter um acesso a água disponível maior nos períodos de estiagem mas a calagem não é somente não tem apenas essa função a calagem promove também atividade microbiana e aí vocês veem aí nesses resultados um tratamento sem calcário onde você tem aqui a quantidade de bactérias por quilo de solo e quando você faz a calagem altera o pH você aumenta a população de bactérias no solo o que é altamente positivo para a microbiologia do solo finalmente eu gosto de ver essa figura e ela me chama muita atenção eu preciso buscar dentro do programa de nutrição fertilizantes que sejam amigáveis que a planta ao invés de rejeitar que ela busque como vocês podem ver aí nessa figura o sistema radicular penetrando no adubo ou seja amarrando o adubo segurando o adubo para ela como uma uma vontade grande exatamente de manter esses níveis nutricionais para essa para esse sistema radicular essa é a minha apresentação muito obrigado Josias e depois se alguém tiver alguma pergunta eu se eu puder responder estarei à disposição um abraço Josias nós que agradecemos professor Gaspar muito interessante muito interessante bom nós temos aqui um comentário do Rafael Batista grande professor Gaspar conhecimento único conhece Rafael Batista sim senhor muito bom abraço para ele também aí Rafael já recebeu o teu abraço bom Thiago Lopes saúda boa noite Wisa bioenergia de Nova Olímpia no Mato Grosso Hugo Rodrigues Barauna saúda boa noite a todos um excelente debate legal posso fazer uma pergunta para o professor claro deve o professor a gente se depara com frequência vou entrar na pergunta um pouco mais micro um pouco mais específico mas a gente se depara com frequência com a pergunta de qual planta usar em rotação em algumas regiões o amendoim também é muito importante pensando no momento que passa o amendoim está pagando um arrendamento bom estão com uma condição boa de negociação do produto final e aí tem as particularidades mexe um pouco mais o solo só que também aporta se bem arrendado para um bom produtor aporta também muito fertilizante muito corretivo enfim amendoim versus soja a pesquisa tem algum resultado mais concreto sobre qual é melhor vamos dizer assumindo que nos dois casos as duas culturas seriam conduzidas de maneira adequada Gerson em primeiro lugar você não pode fazer pergunta mas eu vou responder na minha opinião a principal a principal resposta que posso dar é a seguinte não importa se amendoim ou se é soja o importante é que você quebre o ciclo do monocultivo se for soja tá bom se for só amendoim também tá bom agora o que é melhor você utilizar isso vai depender muitas vezes do seu interesse se você quer a rotação de cultura visando por exemplo o condicionamento de solo a manutenção da matéria orgânica então você vai buscar materiais ou espécies de plantas como as gramíneas de um modo geral que tem uma relação CN mais alta que consegue manter esse efeito da matéria orgânica por um período mais longo se você quer ao contrário quer fornecer nitrogênio de forma bastante intensa aí você vai buscar uma leguminosa capaz de ser degradada rapidamente porque tem uma relação CN baixa e evidentemente que entre soja e amendoim eu não tenho essa resposta evidentemente mas eu diria que dentro de um manejo adequado qualquer uma dessas duas rotações são importantes para o sistema produtivo de campo é isso aí bom Rafael Andrade pergunta professor Gaspar muito obrigado pelos ensinamentos quando o senhor falou de extração de nutrientes em ciclos de cana sobre cana há algum nutriente mais específico olha existem vários né mas um nutriente que é esquecido e pouca gente comenta e que em outros países como África do Sul e na Austrália se fala muito e o declínio por conta de silício a cana extrai uma quantidade de silício muito alta é maior muitas vezes do que potássio nitrogênio e assim por diante existem números aí da ordem de 200 a 400 quilos de silício extraído por hectare e silício é um elemento que está diretamente relacionado com a proteção das plantas proteção contra pragas proteção contra doenças eu pessoalmente na nossa lavoura a gente aplica silício na nossa lavoura exatamente com a ideia de diminuir a presença de cigarrinha e diminuir a incidência de broca nós aplicamos depois do primeiro corte uma tonelada de um silicato de cálcio e magnésio um outro elemento que me preocupa muito no manejo nutricional de cana sobre cana é o potássio eu acho que a gente errou muito no passado em tomar determinadas decisões como por exemplo eu começo a colher cana crua e na cana crua eu tenho a palha e a palha tem potássio então eu vou reduzir minha adubação potássica por conta da palhada olha eu acho que isso foi um grande erro porque os números que nós temos hoje a nível de usina na grande maioria das usinas os teores de potássio no solo há 15 anos atrás são quase o dobro dos teores de potássio hoje existentes no solo o que indica que nós estamos ao longo do tempo minerando extraindo potássio além da capacidade que além daquilo que nós estamos fertilizando em outras palavras provavelmente a nossa adubação potássica está subestimada legal Roberto Marimpense pergunta hoje qual a sua posição a torta deve ir direto para o campo ou passar por processos de compostagem e enriquecimento químico e biológico nos pátios olha existem algumas usinas que são obrigadas a fazer isso por exemplo quem produz cana orgânica você obrigatoriamente tem que passar pelo processo de compostagem mas eu acho que isso não é necessário eu acho que você tem que pensar muito em utilizar essa torta com nível de umidade mais baixo e poder então diminuir seus custos de transporte frete até a lavoura na minha opinião naturalmente a torta de filtro já apresenta uma relação cn muito baixa ou seja baixa vamos falar assim em torno de 28 o que caracteriza um produto praticamente sem necessidade de fazer compostagem ok Thales Facanoli da Agrivali comenta parabéns professor pela aula muito top excelente bom depois desse show vamos para a próxima apresentação é exatamente do Gerson Marquez ele vai falar sobre manejo biológico controle de patógenos e regeneração biológica do solo com vocês Gerson Marquez obrigado Josias obrigado professor pela aula magnífica iniciando aqui então pessoal deixa eu só ocultar bem boa noite a todos eu venho em nome da Agrivali aqui agradecer a presença de todos que estão assistindo aí nossa intenção aqui pessoal é conversar um pouco sobre o manejo biológico pensando não só no controle de patógenos mas nas consequências que isso pode ter o professor falou muito das consequências de você fazer o monocultivo em cana de não fazer uma rotação de culturas adequada de usar somente fertilizantes minerais e tem muitas outras muitos outros pontos aí de atenção que a gente precisa pensar quando a gente pensa no sistema produtivo como um todo hoje a gente tem uma uma certa inquietude aí para resolver um problema específico eu tenho que aumentar cálcio no solo eu vou usar óxidos calcários calcinados por exemplo no suco de plantio que consequências isso tem para a biota do solo que consequências isso tem para os fixadores para os solubilizadores para os inimigos naturais para os predadores então é justamente sobre isso que a gente quer falar aqui falando rapidamente a AgriVale é uma das pioneiras em controle biológico aí no Brasil empresa de 17 anos até até três meses atrás a gente trabalhava com a Casa Bugre AgriVale hoje a Casa Bugre continua só no ramo de hortaliças e AgriVale segue seu caminho aí nos grandes cultivos independentemente aí como AgriVale entrando então no nosso tema aqui pessoal pensando em manutenção de fertilidade de solo o professor deu um baita embasamento para a gente falar sobre isso o que a gente tem que buscar é equilíbrio fertilidade física fertilidade química a gente já está bem alinhado o que a gente precisa conservação de solo matéria orgânica disponibilização de nutrientes que fontes eu uso como equilibrar do ponto de vista químico e físico esse solo isso já está bem claro ou deveria estar bem claro tem bastante material para consulta aí de como fazer esse tipo de manejo só que a fertilidade biológica ainda é um ponto de atenção muito grande recentemente ela tem vindo à tona queria aproveitar para parabenizar o Josias e a Procana pelo Canabil um evento que tem abordado muito essa linha mas a biodiversidade a manutenção da microbiota é fundamental que é o que rege os processos bioquímicos os processos de disponibilidade nutriente até os processos físicos a gente não vai entrar nessa parte mas micro-organismo ifas de fungo por exemplo são um dos principais agregadores de solo então até na parte física isso tem impacto então a manutenção da biodiversidade tem tudo a ver com produtividade tem tudo a ver com fertilidade química com fertilidade física e é disso que a gente vai falar o professor embasou bem monocultivo sucessão de culturas no caso de cana não é nem sucessão é monocultivo mesmo uso indiscriminado de defensivos agrícolas eu uso eu quero resolver um determinado problema eu tenho um problema de nematóide eu quero resolver o problema de nematóide então eu uso uma molécula com aquela finalidade sem pensar nas consequências sem pensar que aquela molécula pode ser um biocida pode matar inclusive muitos micro-organismos benéficos e que as consequências podem ser muito grandes no médio prazo já no curto prazo mas principalmente no médio prazo enfim produtividade resistência todas as ações que eu vou tomando tem alguma consequência e via de regra quando a gente pensa só naquele problema ou naquele ponto de correção eu vou causando um desequilíbrio na biologia do sistema e esse desequilíbrio causa o destaque de alguma doença de alguma praga de nematóides que vão causar prejuízos na minha planta um bom exemplo para a gente abordar isso são os nematóides os nematóides que atacam a cana hoje as duas espécies de pratilentos e as duas espécies de meloidógenos são espécies nativas então elas estão aí na mata atlântica na floresta nativa e mesmo assim tem produção vegetal intensa sobre esses solos por quê? porque você tem um ambiente em equilíbrio tendo um ambiente em equilíbrio você tem a supressão desses patógenos ou eles estão no nicho deles ali sem causar um grande impacto para a cultura de interesse quando eu vou para o monocultivo eu acabo selecionando determinadas populações reduzindo a biodiversidade como o professor bem falou eu não reduzo necessariamente a quantidade de micro-organismos mas eu reduzo a diversidade de populações microbiológicas e nesse sentido algumas se destacam e foi assim que o nematóide passa a ser problema para nós tem vários casos aí em cereais em café em cana a gente ainda está ainda é mais escasso mas também já está começando a ter de ambientes com equilíbrio biológico já grande com uso racional de insumos e de manejos onde você já consegue conviver com nematóides por exemplo sempre ter que usar biodefensivos ou defensivos químicos mas de qualquer maneira a gente vai usar o nematóide aqui como substrato para a gente desenvolver a ideia então eu causei um desequilíbrio e o nematóide passou a ser um problema esse é um trabalho do professor Wilson Novarete feito já há algum tempo em 2011 11 para 12 lá na Unidade Floresta onde foram comparados o nematicida químico na época o carbofurão uma molécula extremamente eficaz no controle dos nematóides mas extremamente agressiva para qualquer outro ser vivo inclusive os micro-organismos benéficos e aí o problema é nematóide a gente está no solo que tem nematóide necessariamente a molécula foi bem só que quando eu usei o nematicida biológico o biodefensivo aqui a gente obteve um resultado tão bom quanto estatisticamente igual vamos dizer então no primeiro ano eu já consegui já no primeiro ano um desempenho do biológico tão bom quanto o químico desmistificando o medo do biológico demorar dar resultado só que no segundo ano é que vem a surpresa por uma série de fatores que a gente vai citar aqui no segundo ano sem a reaplicação a gente já tem uma diferença estatística da área de biológico para a área de químico isso não é só controle de nematóide isso também é controle de ovos por exemplo que o químico não controla isso é residual evidentemente que os micro-organismos tem uma capacidade de se perpetuar no solo maior mas principalmente os efeitos benéficos adicionais que o uso de biológicos traz então quando eu uso um biológico ao invés de eu reduzir a diversidade de população eu ativo populações que não estavam ativas naquele solo que estavam em pequeno número eu preservo inimigos naturais eu preservo solubilizadores enfim e o resultado vai ser necessariamente uma planta melhor estabelecida e evidentemente com maior produtividade e longevidade a gente já tem áreas aqui passando rapidamente aqui de quatro cortes comparando o manejo biológico versus manejo químico no suco neumaticida e fungicida químico versus neumaticida e fungicida biológico mostrando que esse delta só aumenta aqui uma série de manejos foram adotados mas principalmente a diferença entre as duas áreas foi especificamente o tratamento de suco e você vê que o estabelecimento do canavial o estabelecimento da planta naquele início causou um delta no longo prazo muito grande a ponto de uma área ir para a reforma e a outra ainda continuar indo muito em linha que o professor apresentou de uso de biológicos de micro-organismos no suco de plantio então isso pessoal vai muito além do controle de pragas e doenças especificamente é muito importante na hora da gente escolher a ferramenta a gente vai passar rapidamente por isso a gente entender como as ferramentas agem e quais são as ações de cada uma dessas ferramentas o modo de ação então as bactérias via de regra é claro que a gente tem exceções e é muito mais complexo do que isso mas via de regra as bactérias vão agir por competição que nada mais é que competir por espaço e alimento ali na risosfera na região próxima à raiz em volta da raiz onde tem trocas ali da planta com os micro-organismos com a microbiota ali onde vai ter a maior população de micro-organismos então a competição nada mais é que essas bactérias benéficas colonizarem e ocuparem um espaço que poderia ser ocupado por um patógeno por um hematóide ou por um fungo fitopatogênico por exemplo então competição é uma forma bem generalista de ação basta a gente ter micro-organismos que sejam atraídos por essa planta e nesse caso o recrutamento é muito específico o que é o recrutamento? determinadas plantas determinados cultivares por exemplo de cana recrutam determinadas espécies de micro-organismos por isso a importância de usar mais de um mais de uma espécie mais de um isolado mais de uma estirpe de bactéria por exemplo para você ter esse recrutamento efetivo uma vez próximo da planta esses micro-organismos vão começar a se multiplicar e também vão agir por antibiose que nada mais é excretar compostos químicos que tem ação de repelir ou matar ou realmente impedir o desenvolvimento ou até tirar a vida do hematóide e dos fungos também fitopatogênicos perdão então a antibiose é a produção desses compostos surfactinas e turinas enfim uma série de compostos que tem efeito nematicida e fungicida e a produção da mucilagem que vai dificultar a movimentação desses micro-organismos próximos à raiz ali aqui tem um exemplo aqui de antibiose competição à antibiose imagina que você tratou o suco de plantio tratou a muda com bactérias ali o patógeno pode até se desenvolver em volta mas essas substâncias produzidas vão repelir vão impedir o desenvolvimento daquele patógeno próximo do desenvolvimento da sua muda próximo da sua raiz então a antibiose é importantíssima é importante a gente saber também quais compostos quais biosurfactantes nossas bactérias estão produzindo então esses são tipos de biosurfactantes que as nossas bactérias produzem então surfactinas marizinas epitamicina nobilamida enfim são exemplos aí de biosurfactantes que vão causar o efeito da antibióloga que vão ser nocivos ao desenvolvimento de patógenos então isso aqui é muito importante na decisão da ferramenta quando a gente entra em fungos já tem uma ação que a gente chama mais ativa o fungo é de fato um predador então ele vai buscar o alvo no caso aqui é o purpurocillium o pecelomíces é o mesmo fungo com dois nomes que vai predar ativamente massas de ovos e fêmeas engurgitadas aí na imagem é o nosso ativo mesmo predando uma fêmea engurgitada de meloidógeno e aí você vai ter a predação e o parasitismo ativo e essa é uma grande vantagem do fungo contra o químico e também contra a bactéria que é buscar a massa de ovos que seriam novos fluxos populacionais aí pra frente então escolher a ferramenta é muito importante o tricoderma também é um fungo extremamente conhecido aí e utilizado com essa finalidade principalmente pra controle de doenças tá então também ele controla nematóides também mas não é específico então é um fungo com uma ação generalista com vários tipos de ação aí e vários benefícios secundários só que o uso dele é principalmente pra fungos aí pra controle de fungos do solo tá fungos fitopatogênicos e aí a gente entra no início de onde a gente quer chegar qual que é a melhor ferramenta até agora a gente tá falando em biodiversidade até agora a gente tá falando que o monocultivo seleciona populações que populações e baixa diversidade de populações vai ter consequências ruins pra nós a escolha do biodefensivo tem muito a ver com isso com a diversidade de patógenos do solo a diversidade de patógenos tem que ser combatida com diversidade de ferramentas a gente não vê de outra forma então usar muito de uma ferramenta específica e a molécula química deixa isso muito claro ah, eu vou usar excessivamente determinada molécula química pra controlar uma série de problemas isso não existe da mesma forma o controle biológico tem que ser tratado dessa maneira ah, eu uso neumaticida biológica eu uso fungicida biológica eu uso um inoculante eu uso um promotor o que que você usa e o que você usa produz quais biosurfactantes quais os modos de ação do que você usa eles são complementares ou a gente só tá usando um monte um monte da mesma coisa então a gente entende que muito da mesma coisa não vai resolver a diversidade de problemas que a gente tem no solo e não vai trazer a diversidade de benefícios que a gente pode ter com os de biológicos a gente acredita e apresenta e mostra e comprova que o mix de organismo tem muito mais a ver com toda toda essa macro ciência biológica que a gente tá falando aí não só pra controle de patógeno que isso faz muito sentido mas também pra adaptação a diferentes tipos de solo que a gente tá falando de ferramentas que são usadas aí do Rio Grande do Sul ao Tocantins e a gente precisa pensar nisso também se eu tiver um solo no qual aquela ferramenta não se adapta eu tenho mais outros tiros pra usar e principalmente nos benefícios adicionais em ativação de populações que estão ali no solo e não tão representativas em preservação de benéficos em estímulo fitotônico pra planta por exemplo produção de espermônios então o mix de organismo traz todas essas vantagens muito mais do que só o controle de patógenos aqui tem alguns trabalhos a gente tá bem resumido aqui se alguém tiver interesse pode nos consultar que a gente tem isso com mais riqueza de detalhes mas dois trabalhos aqui mostrando promoção de crescimento aumento de sistema radicular aumento de massa seca de planta sem a presença de nematóides no caso disso aqui um trabalho em ambiente controlado isso indica o benefício pela produção de fitormônios e substâncias benéficas que esses micro-organismos produzem e não só isso mas a ativação de populações benéficas também naquele solo naquela região ali da risosfera aqui a mesma coisa um sistema radicular muito melhor formado versus o controle químico não só pelo controle de nematóide o nematóide não é capaz de fazer essa redução sozinho mas por todos os benefícios que traz e naturalmente uma planta com essa estrutura de raiz tem a chance de ser muito mais longeva com produtividade alta do que uma planta com pouca caixa e um trabalho muito bacana conduzido pelo doutor Carlos Nascimento e doutor Tiago Moura na época lá na Exalco nós temos o trabalho completo também quem quiser só com o uso do nematicida e fungicida biológicos de forma isolada ou conjunta o aumento de fósforo na fração lábio do solo ou seja foi extração sequencial de fósforo e teve um aumento pelo uso dos biológicos de fósforo moderadamente lábio para a fração lábio resultando evidentemente no conteúdo de fósforo muito maior na planta então assim o aumento do sistema radicular evidentemente ativação de outras populações ou a própria capacidade desse micro-organismo disponibilizarem nutrientes trazem benefícios que vão muito além do controle de patógenos saindo um pouco agora do uso especificamente de ativos biológicos de micro-organismos vamos dizer a gente tem trabalhado muito e visto muita vantagem em trabalhar com substâncias orgânicas que aumentem a atividade biológica do solo esse é um trabalho do professor Andréotti com ferramentas nossas a base de substâncias orgânicas ácidos orgânicos aminoácidos entre outros produtos mostrando em época úmida aqui ao longo de 40 dias o aumento da atividade biológica do solo medida através da avaliação das enzimas que indicam a atividade biológica do solo fosfatasiasta beta-glicosidase e aerosfatase eu não coloquei aqui pelo tempo mas mostrando um aumento da atividade enzimática intensa um aumento expressivo da atividade enzimática só pelo uso de substâncias orgânicas sem o uso de micro-organismos então é muito benéfico não só para os micro-organismos do solo mas para as próprias ferramentas de biocontrole eu vou usar um nematicida biológico um funicida biológico a gente usar também essas substâncias orgânicas claro matéria orgânica de alta qualidade para auxiliar no desenvolvimento desses micro-organismos seja condicionando o solo a risosfera ali a região do suco de plantio eles vão se desenvolver ou seja servindo realmente de substrato para eles se desenvolverem aí servindo de energia mesmo e aqui um outro trabalho que a gente está desenvolvendo com um parceirão nosso e aí já usando as substâncias orgânicas que a gente citou mais micro-organismos aqui tem inoculantes tem promotores tem biodefensivos tem bacilos enfim para aumento de atividade biológica em meio de safra são trabalhos de corte de soqueira e a gente aplicou esses produtos aqui em época seca então essas aplicações foram em julho e agosto desse ano e a avaliação foi feita 15 dias após a adição dos produtos não teve chuva não teve água e a gente tem uma dessas áreas é vinhaça localizada e a outra área é uma área de sequeira uma área convencional vocês veem isso aqui em todas as áreas a gente fez três repetições para cada análise para cada enzima três repetições do controle três repetições do tratamento em todas as repetições a gente teve um incremento da atividade enzimática indicando um aumento da atividade biológica naquele solo mesmo em época seca então a gente está falando de um período extremamente seco vocês sabem que ano que está isso aqui é na região de Ribeirão Preto vocês sabem como é que está a chuva lá e 15 dias após a aplicação a gente tem atividade biológica isso aqui é muito interessante um aumento da atividade biológica isso aqui é muito interessante para também ir para um outro ponto ah eu devo usar a ferramenta biológica na seca os micro-organismos tem eles tem ferramentas eles tem estrutura e enfim mecanismos para sobreviver na seca ou para se desenvolverem com pouca quantidade de água todos eles não não todos eles micro-organismos devidamente selecionados com essa característica de sobrevivência tem essa capacidade então aí eu volto na ferramenta o biológico não funciona na seca depende a ferramenta que você está utilizando herbicida de seca herbicida de seca herbicida de úmida herbicida de úmida pré e pós emergente são coisas distintas por exemplo e assim por diante ferramenta biológica tem que ser tratada da mesma maneira qual ferramenta eu estou utilizando quantos micro-organismos tem quais são os modos de ação desses micro-organismos quais são as substâncias que eles produzem e assim a gente vai conseguir realmente sair do selecionar a ferramenta a melhor ferramenta para a minha situação aqui uma outra área uma outra área também em época úmida aqui medindo uma enzima e mostrando o mix de organismos mais substâncias orgânicas aqui já era uma área úmida aqui uma área de cereais mostrando o aumento dessa atividade biológica ao longo do tempo que é o que a gente espera quando a gente entrar na época úmida também com esse trabalho feito em seca sendo assim pessoal já caminhando para o final qual que é a nossa proposta de manejo eu foquei muito no solo hoje é o primeiro dia do evento eu acho que no solo é onde começa tudo então a gente quis trazer esse viés da base mesmo de preparar a base porque é uma cana com uma base bem preparada com uma estrutura de raiz bem feita com uma estrutura de perfil bem feita ela vai ser longeva ela vai trazer rentabilidade para o produtor e é isso que a gente quer então eu não citei aqui uma série de manejos controle de doenças de parte aérea usando biológicos coisas que a gente já está fazendo controle de insetos próprios fenóforos cigarrinho enfim são manejos aí que vão ser comentados certamente nos próximos dias mas a gente está focando em uma proposta de manejo robusta para suco de plantio que essas plantas melhor estruturadas melhor estabelecidas certamente vão ter menor impacto aí por ataque de patógenos melhor aproveitamento dos nutrientes do solo e assim por diante então nossa proposta é usar os biodefensivos sim sempre que eu puder usar biodefensivo além de não ser nocivo a populações benéficas o principal motivo da gente estar biodefensivo é porque é sim eficiente no controle de patógenos de fitopatógenos então fungos e bactérias que são neumaticida e fungicida tem outros micro-organismos vindo aí em breve em breve a gente vai ter novidade aí então uso de biodefensivos associado a substâncias orgânicas de qualidade até mostrei para vocês vou voltar rapidinho uma dessas áreas tinha vinhaça localizada é um insumo fantástico acho que o Thiago vai apresentar o Quintino vai apresentar vinhaça localizada a gente já tem trabalhos em parceria com a COFCO de controle de nematóides via drench aplicado junto com a vinhaça localizada no drench na frente a vinhaça localizada incorporando então é o caminho só que substância orgânica de alta qualidade que é material orgânico humificado ácidos orgânicos trato de alvas aminoácidos também tem seu valor e vão ter modos de ação vão influenciar em outros fatores que são muito importantes para nós então mesmo utilizando a vinhaça a gente tem incremento usando substância orgânica de alta qualidade vamos dizer aí selecionada e os promotores promotores de crescimento que vão gerar solubilização de nutrientes promoção de crescimento são muito importantes a gente tem que usar sim tem uma série deles aí no mercado a gente trabalha muito com a Zospirilo com duas cepas aí mas o nosso foco é produtividade e longevidade através de controle de fitopatógeno promoção de crescimento e regeneração e equilíbrio regeneração é a palavra que está sendo um pilar um dos pilares da Agrivalho pessoal regeneração tem tudo a ver com longevidade tem tudo a ver com canavial tem tudo a ver com microbiota de solo tem tudo a ver com a gente na verdade com os seres humanos que tocam o negócio regeneração é a palavra de ordem para nós e a gente vai bater muito nisso nos próximos anos apresentando rapidamente as ferramentas pessoal bastante diferenciadas aí o Profix é um nematicida biológico contendo duas bactérias e um fungo então eu vou ter a proteção da raiz através do bacilo subtilis e do licheniformis que vão fazer a proteção da risosfera vão produzir antibióticos produzir mucilagem impedir que os patógenos se aproximem mas eu também vou ter um fungo de ataque um fungo que vai predar ovos vai parasitar ovos e vai reduzir minha reinfestação aí futura trazendo aí todos os benefícios evidentemente do mix de organismos os benefícios adicionais o Schrocker o antigo nativo que são dois bacilos amiluricofacens mais o cricodermarziano mesma ideia eu vou ter um fungo de ataque e dois bacilos para proteger minha risosfera e o Implanta que é o produto que a gente está usando aí que eu falei com matéria orgânica de alta qualidade que traz tudo que o canavial precisa aí pensando em micronutrientes e substâncias orgânicas para o enraizamento mais vigoroso para o estabelecimento mais rápido então ele vai trazer ácidos únicos e fúbicos algas, aminoácidos precursores hormonais enfim e os micronutrientes mais necessários aí para a fase inicial de implantação do canavial pessoal era isso agradeço muito a oportunidade aí dada pelo canavio queria parabenizar de novo Josias pela iniciativa queria agradecer e já parabenizar de antemão os colegas que vão apresentar aí e estamos à disposição é isso aí excelente apesar de ser o Gerson ser da Agrivale conhecimento informações importantes que dizem respeito à própria estrutura do solo e da fertilidade da planta então é muito bom quando é assim quando não é apenas uma apresentação comercial bom Rafael Batista pergunta qual o posicionamento da cana soca em áreas com irrigação pode ser para você Gerson você tem não falou especificamente de algo seu mas você pode responder posso eu não sei exatamente qual foi o viés da pergunta posicionamento para cana soca na área irrigada vou falar de biodefensivo que é a nossa área biodefensivo tem tido sim um excelente resultado em cana soca via corte soqueira sempre então a gente tem que enterrar esses micro-organismos para ter um sucesso maior ou incorporar via irrigação então é o exemplo que eu dei até da vinhaça localizada incorporando esse micro-organismo foi um trabalho de pesquisa conduzido pelo Zé Francisco pela Global Cana mostrando aí 90% de controle de meloidógeno sem cortar a soqueira mas incorporando com 25 metros cúbicos de vinhaça localizada agora na área de biodefensivo sim é um manejo totalmente viável e tem muito resultado já de pesquisa consolidado não sei se cabe a resposta de alguns outros colegas aí em outro sentido eu creio que é esse mesmo Paulo Souza pergunta ao Gerson esses números de aplicação em seca da mais importância ainda a palhada de cana no corte e o cuidado redobrado com incêndio para quem está usando essa metodologia é uma pergunta ou uma afirmação não deu para ficar muito claro deu para você entender Gerson olha mais ou menos mas é claro que a palhada é sempre muito benéfica não só a palhada como a torta a vinhaça qualquer substrato orgânico é benéfico para os micro-organismos principalmente na época seca em corte soqueira pensando até em manutenção de temperatura a gente eventualmente tem um corte um pouco superficial e manter essa temperatura é interessante evidentemente principalmente os bacilos são termotolerantes então a gente tem bacilos que toleram até muitas horas seguidas até dias seguidos de temperaturas acima de 80 graus mas mesmo assim evidentemente para ter um desenvolvimento melhor você ter uma menor amplitude térmica é interessante mas retenção de água menor amplitude térmica o próprio fornecimento de material orgânico decomposto aí todos os benefícios da palhada são bem-vindos aí para o manejo biológico evidentemente legal por último Felipe Bertacini pergunta resultados para esfenóforos migdolos e metamásios deve perguntar deve estar perguntando a respeito das ferramentas da Agrivale contra esses patógenos perfeito para esfenóforos e coliópticos em geral a Bovera tem uma eficiência de controle muito grande só que o desafio dela é você acertar o alvo então o nosso alvo é adulto acertando o adulto você vai ter uma colonização rápida parasitismo rápido e eficaz aí para o controle o desafio mais uma vez é alvo então aplicar na hora certa a gente falou de bastante coisa aqui que é importante destacar até um minuto a gente falou de suco de plantio e corte soqueira debaixo da terra a amplitude térmica é menor tem umidade se a cana estiver viva tem água na risosfera então a sobrevivência desses micro-organismos é muito mais fácil do que quando eu aplico eles em superfície então quando eu vou utilizar um biodefensivo em superfície um metarriso uma Bovera ou mesmo bacilos para controle de doenças eu tenho que ser muito rigoroso na condição de aplicação então umidade relativa alta de preferência um microclima já formado ou seja do céu fechado de preferência direcionado no local certo ou seja na base da planta seja pingente ou drench enfim vazão adequada não posso trabalhar com vazão baixa tudo isso vai ser fundamental para o sucesso da aplicação Josias acabei lendo aqui que o João tem uma pergunta o João Andrade sim eu vou vou conduzir para ele já introduzido pode fazer João o Gerson acho que é um negócio que é comum eu ver em apresentações principalmente de químico é o pessoal tratar a questão de formulação no químico a gente enxerga muito o pessoal comentando a questão o produto é microencapsulado o produto tem é esse inerte que ajuda nisso ou naquilo ou naquilo outro e nos últimos 5, 10 anos a gente nota um investimento muito alto das empresas de alta tecnologia voltadas para biológicos nessa linha mas eu ouço pouco falar nas apresentações essa linha vindo das empresas algumas eu já conheci laboratório já fui ver biofábrica etc e lá eu pude conhecer mas eu não vejo a devida importância sendo dada nessa questão quando está num evento principalmente num evento de alto nível como esse e que a gente está tratando de coisas tão importantes e de resultados tão interessantes eu queria que você comentasse um pouco o que a Grivale traz disso para a gente o que você pode agregar nesse ponto para a gente perfeito obrigado pela pergunta e está certinho eu acho que para as empresas que estão crescendo para as empresas que estão fazendo um trabalho diferenciado aí acho que falta muito mais divulgação do que ação se me permite até o comentário a gente tem que trabalhar a formulação para nós é um dos pilares do lançamento de um produto então a primeira coisa que você tem que olhar é viabilidade de esporo então são micro-organismos isolados estipos, cepas que resistem a condições de armazenamento específicas então uma coisa que a gente já se destaca é das ferramentas não precisarem por exemplo de armazenamento térmico em temperatura baixa isso é em função de qualidade de esporo o mesmo micro-organismo em função do modo de produção do meio de cultura da forma de produzir você tem qualidades viabilidades de esporo muito distintas então isso é uma coisa muito importante para nós com relação a formulação pensando já em aplicabilidade a gente tem sim pensado muito nisso a gente já tem formulação CE por exemplo a Bovera é nosso All In é em formulação CE um concentrado emocionado então isso traz não só a facilidade de aplicação por ser um produto líquido mas também uma proteção osmótica e física e ao esporo então vai ser um esporo que necessariamente vai perder menos água para o ambiente vai ter uma capacidade de estabelecimento melhor além de proteger o micro-organismo o principal problema que tem aí que é a irradiação então é raios ultravioleta por exemplo esse óleo já ajuda a proteger os produtos aí que eu citei o Profixio Shocker apesar de não serem líquidos eles são WP mas eles também tem uma tecnologia de fabricação alta eles são micronizados todos os testes de compatibilidade são feitos com muita frequência até testes de calda então por exemplo se o nosso cliente tiver for usar determinados determinado inseticida fungicida a gente pode fazer esse teste com a calda com a água dele para a gente ver a viabilidade desse produto naquela calda por quanto tempo ele sobrevive por exemplo então a gente tem casos aí em que até 9, 10, 12 horas você pode deixar aquilo misturado junto em calda em outros casos dependendo dos misturantes você não pode nem colocar junto em outros casos você pode deixar 3, 4 horas então esse tipo de iniciativa que a gente tem tentado fazer João mas eu agradeço o feedback é uma coisa bem interessante a gente falar desses processos também não só em eventos mas para os nossos clientes eu agradeço muito a pontuação legal bom Mitamar Chamek comenta boa noite ótimas apresentações parabéns Gerson nós da Usina Iber estamos com dois experimentos com produtos Agrivale feitos no corte da soqueira aguardamos ótimos resultados aí já está cantando muito bom muito bom vamos dar sequência então 20 horas e 13 minutos eu chamo então o próprio João Ulisses Andrade ele vai falar sobre manejo de altas produtividades boa noite de novo pessoal vamos partir para a nossa apresentação espero que eu consiga solucionar os pontos mais críticos ou mostrar um pouco do que a gente vem fazendo aqui se vocês me permitem essa questão aqui eu estou trazendo essa informação com o logo da minha empresa de consultoria porém hoje eu estou aqui mais como a JLA Agro Negócios que é a empresa da nossa família que é o nosso condomínio de produção agrícola do que propriamente como um consultor e mostrar um pouco do que a gente vem fazendo o Gaspar foi muito feliz no que ele comentou um dos pontos importantes em que a gente não abre mão no nosso manejo é a questão da rotação de cultura isso agrega muito a questão de produtividade de manter essa microbiota de manter essa matéria orgânica que ao longo dos slides eu vou mostrar um pouco do que a gente precisa disso só para deixar claro sou agrônomo trabalhei durante sete anos em usinas cinco anos em empresas defensivos químicos é contraditório mas estou há dois anos com a consultoria mas sou de uma família produtora de cana e soja um pouco da nossa área em 2019 a gente colheu um pouco mais de 2.500 hectares de cana plantamos estamos em franca expansão plantamos mil hectares uma produção de 289 mil 290 mil toneladas com 115 toneladas por hectare de média da área total totalizando aí 15.9 toneladas de açúcar por hectare por que que eu mantenho isso eu mostro isso no slide não é para falar da alta produtividade você vê em 2020 a gente trabalhou com 3.518 de safra com mais de 400 mil toneladas aproximadamente que eu estou finalizando ainda falta uma área para acabar 114 toneladas em média com 140 quilos de ATR 16.06 toneladas de açúcar o que eu quis mostrar esse slide é importante a gente ter a produtividade sim é muito importante a gente manter isso mas o mais importante é que a gente não caia dela não adianta eu vir aqui mostrar historicamente no nosso grupo a gente está com média de 156 toneladas no primeiro corte de cana mas isso não vai ter nenhuma relação se no sexto no sétimo corte eu tiver com 40 então eu vou ter uma explosão inicial e não vou conseguir sustentabilidade e era um pouco do que a gente tinha no nosso início na região e até no nosso início de cana quando a gente produzia em São Paulo e antes de vir para cá então não tinha sustentabilidade o processo e a gente foi trabalhando ao longo do tempo para conseguir alguns manejos importantes e que fossem mostrando e mantendo essa produtividade e aqui essa foto ao lado aqui mostra justamente um dos experimentos e eu vou falar um pouco dele depois desse lado é biológico nematicida biológico e aqui é químico uma característica que quem conhece a nossa região ou conhece a nossa família a gente não poupa esforços para produtividade seja ela financeiramente ou operacionalmente a gente gasta o que for necessário então aqui era um tratamento de alto custo era um nematicida que não é nem um pouco barato mas que a gente enxergava o retorno e sendo bem sincero há pouco mais de 6, 7 anos atrás eu era uma das pessoas que não defendia muito o biológico até por isso que eu fiz essa pergunta para o Gerson eu quando eu estava presente em usinas no departamento técnico gerenciando usinas eu não via o produto biológico tendo uma constante nos resultados então eu usava num experimento ele tinha um excelente resultado eu montava o experimento em outro lugar o resultado caía pela metade eu montava numa fazenda ele ia bem montava em outra não ia bem e aí com o passar dos anos eu fui começando a testar de N empresas e aí começou a surgir empresas de alto nível começou a me mostrar essa questão da formulação e aí sim eu comecei a notar um resultado constante no biológico foi me dando mais segurança para o uso tanto que hoje a gente tem um uso alto eu vou mostrar um pouco disso na nossa linha de manejo não é 100% biológico a nossa linha é um mix entre químico e biológico a gente tenta adaptar desde que a gente tenha segurança no tratamento a gente vai adaptando as duas condições para que a gente chegue num resultado legal o que me levou a usar o que eu uso hoje nos biológicos foram as dificuldades no controle de cigarrinha então aparecia as primeiras chuvas eu tinha um fluxo grande de cigarrinha e aí eu comecei fazendo o controle sempre aqui após as primeiras chuvas tinha um resultado legal mas tinha muita área de escape que gerava uma segunda depois eu comecei a tentar aplicar produto um pouco antes modalidade drench ainda não tinha umidade o produto não ficava legal era químico e aí foi surgindo as ideias do corte de soqueira e aí um exemplo é esse aqui a gente fez um tratamento lá uma aplicação em setembro onde a gente fez o corte de soqueira aqui a colheita foi 15 dias antes deixamos a área para fazer barra total após a chuva em outubro população baixíssima de cigarrinha em novembro a gente já nota que o corte de soqueira se manteve mais baixo o barra total e a testemunha já começou a subir em dezembro descola a testemunha o barra total mantém uma certa eficiência mas o corte de soqueira lá embaixo e aí quando a gente nota que o corte de soqueira mostra uma eficiência muito maior no final entregando 1.6 ninfas contra um barra total de 6 e uma testemunha de 25 ninfas por metro e aí foi onde a gente bateu o martelo que a gente precisava dessa modalidade só que quando você migra para uma modalidade ela começa a mostrar outras outras versões como por exemplo viabilizou muito a questão do uso de biológicos esse aqui é um dos experimentos que a gente montou onde o tratamento de alto custo que eu estou comentando aqui é o que eu tinha como padrão de químico como nematicida ele teve um efeito bem legal na questão do perfilhamento a altura a gente nota que não houve muita variação porém o arranque desse de baixo custo que eu testei na época e aqui é biológico foi superior então era notório a questão do arranque onde foi a aplicação com o biológico isso chamou muita atenção na época e foi uma surpresa para mim vindo de um químico que tinha um efeito fitotônico muito forte e o biológico superando e ao longo do ciclo vegetativo dessa cana a gente avalia constantemente a cada 30 dias até a colheita e aí nota-se que foi estreitando essa curva porém o biológico entregou um pouco mais de um perfilho por metro só que quando você tem uma cana pesada e comprida uma cana grande esse um perfilho a mais resultou em 10.32 toneladas e aí sim a gente enxergou um negócio muito interessante poxa eu estou investindo alto estou trabalhando com um químico pesado mas eu não tenho essa necessidade eu posso diminuir o risco dos meus funcionários eu posso ser ecologicamente mais mais amigo do ambiente vamos dizer assim e com resultado legal ainda então a gente começou a trabalhar mais pesado foi partindo para essa linha hoje a gente tem uma linha de corte soqueira bem pesada e uma das dúvidas que foram surgindo em que time eu posso aplicar eu tinha situações no começo que eu consegui entrar no início que hoje eu considero ideal quanto mais cedo melhor ainda na condição de palha e eu tinha situações como essa que a gente entra um pouco mais tarde o operacional às vezes não ajuda faço ou não faço vai quebrar muito ou não vai quebrar muito e aí um pouco da experiência que eu posso dizer para vocês é o corte de soqueira nessa situação ele é um mal necessário o ideal era trabalhar nessa linha porém mesmo com um pouco fora do time vamos dizer assim da aplicação o resultado econômico e de produtividade foi muito benéfico nessa área em específico então vale a pena ainda a situação lógico tudo tem um limite mas os ganhos que a gente enxerga hoje nessa modalidade são muito grandes uma segunda muita gente trabalha só com biológico na época úmida e não trabalha na época seca o Gerson comentou um pouco muita gente me critica porque eu corto soqueira na área na minha área do início da safra até o fim da safra então eu começo a minha safra no dia 16 de março desse ano eu comecei a minha safra ano passado foi no dia 15 eu começo junto com a usina e eu tenho que tocar até o final e eu começo a colher minha cana 15 dias depois eu estou cortando a soqueira e eu só encerro a minha operação de corte soqueira quando acaba a última área que eu não tenho mais nenhuma área para cortar ah mas o pessoal comenta muito você precisa dessa umidade eu fui fazendo alguns trabalhos ao longo do tempo para ver a viabilidade que eu gostei gostei muito do resultado do biológico e eu precisava chegar num ponto em que eu conseguisse aplicar o ano todo e aí um dos trabalhos que deu muito resultado foi quando a gente acrescentou ácido úmico ou extrato de algas ou os dois na modalidade do corte soqueira e a gente notou por mais que que teve um arranque não tão grande no início mas depois ele retomou e a gente teve um resultado muito bom tá tendo um resultado muito bom até hoje então a gente não para mais a gente faz toma alguns cuidados nessa questão então tem que ter nessas situações é obrigatório o uso dessas duas dessa particularidade tem que colocar nessa linha a gente coloca o ácido úmico e ou o extrato de algas para manter a qualidade então hoje 100% da nossa área de colheita é feito corte soqueira eu deixei essa foto aqui ao lado porque eu tinha muito problema operacional onde a botinha que vinha aqui atrás estava danificando a minha soqueira e foi feita essa adaptação hoje a gente consegue comprar esse kit já no mercado esse kit não danifica a soqueira e a gente consegue trabalhar melhor deu mais rendimento operacional quando você chega numa usina e fala de cortar soqueira em 100% da área o primeiro impacto é o operacional não vou conseguir mas começando devagar fazendo esses trabalhos com o disco o rendimento é muito alto dá para fazer então se torna viável independente do período a gente corta como eu comentei o manejo de cigarrinha continua químico a gente está fazendo alguns trabalhos para migrar parte desse químico para biológico ainda não temos a segurança de mudar 100% áreas de alta pressão áreas de baixa pressão então a gente está trabalhando em cima disso manejo de nematóides hoje a gente não trabalha mais com químico hoje é 100% biológico a gente faz o uso de alguns de inoculação alguns produtos que geram essa inoculação melhor até a absorção de nitrogênio por exemplo e indutores de resistência e crescimento agora o que eu acho importante muita gente a gente tem a gente deixa a fazenda até aberta para visitas que às vezes o pessoal quer vir aqui a gente não se opõe e o pessoal chega aqui com o caderninho e quer anotar aquela receita de bolo vou anotar aqui o que eu vou pôr e vou partir para uma produtividade alta não é bem assim que funciona você tem que conhecer o inimigo que você está atrapalhando se o seu maior problema é cigarrinha é um manejo que você vai ter que adotar se você tem seu maior problema enematóide é outro manejo que você tem que adotar você tem coletótrico na sua fazenda está destruindo a sua produtividade ou não tem biológico hoje que a gente já está trabalhando e que diminui muito a pressão do coletótrico eu tenho as nossas áreas aqui o Gaspar conhece a gente tem uma pressão forte desse fungo então tem que fazer um manejo nutricional para equilibrar a planta tem que fazer um manejo biológico para reduzir a pressão desse fungo mas consegue se manejar e ter excelentes resultados fazendo dessa forma e com produto biológico não precisa nem usar a parte química pesada para chegar nesse ponto então o grande segredo que a gente enxerga é conhecer a cada fazenda ou bloco ou se possível talhão qual é o seu maior problema a receita de bolo hoje em dia ela é um começo do fracasso se eu for fazer uma receita de bolo para 100% da minha área eu não vou atingir as produtividades que a gente está buscando então a gente tem um manejo bem diferenciado para cada região para cada fazenda em alguns lugares por bloco hoje exemplo de um tratamento que é muito interessante é o Tricoderma mais o Azospirilo e o Amiloliquefacens que a gente vem usando em larga escala em algumas áreas o Amiloliquefacens é o que a gente vem usando que baixou muito a pressão do nosso coletótrico como eu comentei então ele ele vem dando um resultado legal hoje nós estamos trabalhando uma curva de dose para ver se a gente consegue resultados ainda melhores a gente não conseguiu zerar o coletótrico mas a gente baixou bastante a gente tinha prejuízos aí na casa de 30 40 50 toneladas por hectare que a gente perdia com o fungo fora a redução do ATR que saia dos 150 para 109 106 então hoje a gente consegue manter isso num nível aceitável vamos dizer mas a busca é para zerar essa situação né mas estamos trabalhando cuidados no período seco da aplicação principalmente do corte soqueira como eu comentei hoje eu não abro mão de colocar um ácido úmico ou uma alga um exemplo um ascofilo um nodoso um efeito muito interessante principalmente na região aqui mostrou um resultado bem legal estou fazendo trabalhos em outras regiões com essa alga e ela vem mostrando um equilíbrio na planta né uma você vê uma cana sofrendo menos nos picos de temperatura do meio do dia principalmente e aí você nota que ela não está sofrendo aquilo né recentemente a gente está fazendo alguns testes até no nordeste em parceria com o produtor que a gente atende porque é uma alga que vem mostrando um equilíbrio na planta ao ponto da gente não ver a folha enrolar no meio do dia e você pega o meio dia aí de hoje 38 39 graus 37 graus a planta está totalmente estressada fechada e hoje a gente consegue ver o mix entre biológico e bioestimulantes vamos dizer assim mostrando um resultado extremamente positivo próximos passos a gente não pode parar a gente está trabalhando em muita coisa para melhorar ainda o manejo se a gente não continuar testando a gente não chega a lugar nenhum a gente tem que continuar subindo a beterraba vem aí apertando a gente atrapalhando a gente nessa questão do açúcar então a gente tem que continuar melhorando a gente está trabalhando uma questão de mapas onde a gente está olhando a população de pragas de acordo com o tipo de solo um exemplo essa foto que eu coloquei aqui é uma área que a gente tem uma delas e é um solo ácrico a característica dele é de rachar e quando a gente tem um solo ácrico a pressão de cigarrinha por exemplo é muito mais alta ela tem onde esconder os ovos e a pressão vem forte quando chove então vale a pena prestar atenção nesses pontos aí quando você for tratar no seu manejo pensar no que você vai fazer na sua receita de bolo para essas áreas o manejo varietal trabalhando em cima de praga ambiente e variedade porque existem variedades que aguentam mais a questão de um solo outro e maior ou menor pressão de uma determinada praga que você tem naquela região ou não e o ambiente eu tenho que trabalhar a cauda que eu vou colocar esse químico ou esse biológico conhecendo a região se eu tô num solo extremamente arenoso com baixa quantidade de matéria orgânica superficial temperaturas altíssimas eu tenho que dar condição pra esse biológico não morrer ali naquela situação que eu vou colocar então a gente trabalha essa questão e tá trabalhando pra chegar a números que comprovem o que a gente tá fazendo os níveis de tratamento e necessidade alguma fazenda ela precisa de uma dose mais alta de um produto seja ele biológico ou químico hoje eu prefiro trabalhar muito mais a questão da dose do biológico do que do químico você consegue hoje eu enxergo um retorno econômico é um retorno em produtividade com o biológico mais alto do que você aumentar uma dose de um químico a gente tem um solo os solos brasileiros tem uma variação muito grande essa área que eu tô mostrando é uma das nossas áreas então ela vai de um ambiente C até um G e ali eu tenho que colher e tratar tudo e tentar minimizar os problemas que eu vou ter nessa região então eu não posso tratar essa área do ambiente G da mesma forma que eu trato essa área do ambiente C eu tenho que ter um manejo diferenciado pra que a gente consiga chegar a canavias mais homogêneos com maior rentabilidade e sustentabilidade não adianta nada eu ter fazer todo um trabalho desse e eu ter um problema seríssimo de meio ambiente com funcionários e etc e aí a gente tem que tentar trabalhar essa questão e conseguir chegar ao máximo possível nessa rentabilidade com sustentabilidade pessoal falei um pouco rápido mas tá aí meu contato tem e-mail telefone whatsapp se eu não puder responder na hora eu respondo depois mas é isso aí deixo aberta perguntas aí pra todo todo o pessoal excelente João já temos aí o Gustavo Gustavo Silva lá do grupo Vitia comenta perfeita colocação João hoje os investimentos são altos em formulações SC para que você possa trabalhar melhor com a fermentação líquida exatamente em cima daquilo que você havia questionado o Gerson também o Felipe Melo pergunta é o jogador do Palmeiras não sabia que o Felipe Melo produzia cana mas ótimo quais produtos utilizados no manejo de nematóides acho que quando ele fez essa pergunta eu não tinha respondido ainda né mas se você quiser complementar provavelmente eu não deveria ter falado ainda quando o foco é a questão dos nematóides a gente trabalha muito a questão do mix de bacilos a gente nota uma eficiência maior quando a gente usa esses mix para controle de nematóides então áreas específicas com alta pressão a gente não altera a gente não sai da linha desse mix de bacilos quando a gente vai para uma linha de pressão média baixa a gente já consegue trabalhar com tricoderma por exemplo associado a algum bacilo para poder manter essa população média baixa e ter uma eficiência no crescimento dessa cana o tricoderma é um produto que toda vez que a gente coloca ele numa cauda a gente a gente nota um arranque principalmente se ele estiver associado ao azospirilo um arranque muito grande na planta e a gente aqui no grupo a gente valoriza muito essa questão do arranque porque o que a gente entende a planta que arrancou bem ela conseguiu formar sua base bem formada então eu tenho raiz suficiente para manter aquilo que eu estou formando e eu tenho população eu não posso perder população por metro de cana aqui a conta que a gente faz é simples se eu perdi um perfil industrial no final eu estou perdendo 8.6 toneladas em média de acordo com as nossas produções de hoje a gente chega em algumas situações a 12 toneladas de média por hectare então a gente bate muito nessa questão para manter essa população ao longo da safra e não perder perfil excelente bom o Mitamar Chamek também pergunta boa noite João seu corte soqueira você utiliza 70 e 30% para controle de adultos você respondeu acho que é questão de 70 30% é a modalidade de aplicação que ela tem um bico traseiro para jogar na folha é importante essa pergunta é bem legal porque essa questão do 30% eu tento trabalhar ela só na época úmida mesmo por uma questão de radiação então quando eu estou num período completamente seco eu não ligo esse bico traseiro que é superficial e eu trabalho 100% da cauda dentro do corte de soqueira quando eu tenho umidade e aí sim dá para trabalhar aí é legal trabalhar com esses 30% porque o controle de adulto de outras pragas se torna muito eficiente mas tem que tomar esse cuidado se tiver em plena seca hoje os resultados que eu tenho mostram uma eficiência maior jogando tudo dentro do corte bom por último tem outras perguntas mas o nosso tempo já são 20 horas e 36 minutos a gente precisa avançar Tiago Piveta quais volumes de calada você tem utilizado no corte da soqueira variam de acordo com a época de aplicação hoje não tem variado tá a gente vem trabalhando com 100 litros por hectare de vazão desde o início do nosso corte de soqueira até o final do corte de soqueira o que faz essa variação se tornar necessária é a praga que você está atacando se for uma praga que depende muito de modalidade de aplicação de contato e etc você vai ter necessidade desse volume de calda como eu não tenho por exemplo os fenófilos na minha área eu estou trabalhando para proteger a raiz em si eu não estou tentando atingir os fenófilos propriamente dito então eu consigo trabalhar com baixa vazão baixa vazão sim 100 litros não é tão baixa mas é uma vazão legal de trabalhar não diminuir muito o rendimento operacional mas dá para trabalhar com essa linha sim em alguns casos é necessário aumentar na minha área hoje não mas em alguns lugares é necessário sim legal Gabriel Roberto Cebalos ou Cebalos elogia parabéns João excelente palestra obrigado Gabriel obrigado pela presença aí legal bom avançando então eu vou chamar o Tiago Quintino ele vai falar sobre principais estratégias de manejo biológico e orgânico ou sustentável na BP Bung Bioenergia com vocês por último e também tão importante quanto Tiago Quintino bom Josias são difíceis aí depois desse time de peso aí quem mandou seu pai não colocar você como Antônio Antônio Quintino tinha sido o primeiro desculpa aí aparecendo aí certinho tudo perfeito então vamos lá falar um pouco da BP Bung e nossos valores segurança integridade um time excelência respeito esses são os nossos principais valores que nos movem aí no dia a dia então a BP Bung é uma das empresas líderes aí no mercado de etanol bioeletricidade e açúcar no Brasil 11 unidades 5 estados 32 milhões de capacidade instalada sendo aí 13 mil colaboradores 9 mil próprios e 4 mil terceiros 450 mil hectares sobre gestão 1300 gigawatts exportados na rede elétrica 1 milhão e 400 toneladas de açúcar ano e 1.5 bi de etanol anual estou com um probleminha aqui nossa divisão geográfica em 3 clusters o cluster sul com 4 unidades cluster centro com 4 unidades também cluster norte com 3 unidades totalizando aí as 11 em 5 estados sustentabilidade por princípio as nossas certificações então a certificação renova bio bom sucro e o etanol mais verde algumas iniciativas em relação ao covid pessoas segurança e saúde saúde diretrizes e protocolos que foram estabelecidos para que a nossa operação pudesse acontecer de forma segura organização dos processos criação de comitês de crise comitês temáticos para garantir a segurança de todos os nossos colaboradores e também a solidariedade contando com doações a nossa comunidade então entrando no tema as principais estratégias de manejo biológico orgânico na BP Bung B Energia apresentar os nossos pilares técnicos então nós temos aí os pilares de manejo varietal manejo nutricional controle de pragas e doenças e plantas daninhas qualidade operacional fértil irrigação e irrigação então esses cinco pilares nos movem aí no dia a dia técnico agrícola então passando aí variedade nutrição fatores detratores da produtividade pragas doenças e plantas daninhas qualidade operacional irrigação e fértil irrigação com base nisso definimos onde queremos chegar dentro aí de todas as fases do processo produtivo os fatores que decrescem os fatores que aumentam a produtividade e suas interações o químico físico e biológico e esse é um grande ponto que vem sendo discutido um grande ponto que vem sendo trazido ao setor e que muitas vezes trazem dúvidas formulações quais os micro-organismos qual a biodiversidade que nós precisamos trabalhar em cada condição visto a complexidade que estamos aí regionalmente distribuídos em cinco estados em condições hídricas totalmente diferentes em condições de solo totalmente diferentes então isso é um ponto aí de grande atenção que a gente precisa realmente estudar conhecer qual a resposta em cada situação as estratégias do uso de biológicos e orgânicos no grupo a gente passa aqui rotação de culturas o uso de subprodutos condicionadores de solos micro-organismos o uso de organo mineral o manejo integrado de pragas e doenças esse pilar eu não vou comentar muito a gente vai estar apresentando entrando mais um detalhe ao longo da semana em outras apresentações e o uso de bioestimulantes então esses são os pontos em que a gente busca aí o nosso TAH a nossa produtividade de cana a nossa produtividade de açúcar por hectare de forma sustentável então começando pelos bioestimulantes atualmente o nosso pacote tecnológico conta com 100% do plantio com uso de bioestimulantes onde a gente visa um estímulo à brotação com maior rapidez e vigor um aumento do volume radicular e maior perfilamento e uniformidade esse foi o primeiro passo em que a gente começou a trabalhar visando uma qualidade de implantação do canavial de forma mais assertiva trazendo aí uniformidade e produtividade no segundo passo do uso de bioestimulantes foi levar isso para as aplicações foliares associada à complementação nutricional buscando aí um aumento da eficiência fotossintética no período úmido nós temos um período de seca extremamente marcado nós estamos aí há mais de 150 dias sem chuvas aqui na região e aí onde a gente busca aí aumentar a eficiência fotossintética com o uso desses bioestimulantes é o maior acúmulo aí de biomassa o TCH e também melhorando a qualidade de matéria-prima os resultados são aí extremamente promissores isso vem ganhando escala dentro do grupo e aí com resultados significativos aí da ordem de 3 a 4 mil quilos de açúcar por hectare de ganhos rotação de culturas o uso basicamente soja amendoim e crotalare soja ganhando muita força nos últimos anos e aí buscando aporte de matéria orgânica no sistema produtivo quebra do ciclo de pragas doenças e plantas daninhas e também buscando a melhor condição de ambiente fixação biológica de nitrogênio trazendo uma melhor condição para o desenvolvimento da cana de açúcar então esse ano a gente já teve já contou com 76% do nosso plantio de cana sobre rotação de culturas e aí a gente busca chegar a isso a 100% ao longo dos próximos anos falando um pouquinho mais sobre os subprodutos e uso de organo mineral a busca pelo incremento desses subprodutos no manejo de produção otimizar a questão de torta de filtro e cinzas como o professor Gaspar comentou e buscando fontes externas também cama de frango estercos bovino buscando disponível em cada região em cada situação que a gente possa complementar e aportar a matéria orgânica ao sistema então o nosso plano nos próximos anos é sair aumentar 124% até 2024 isso já está em execução esse plano já está muito bem mapeado para que isso possa efetivamente sair do plano e acontecer então exemplos do que a gente já tem movimentado então aplicação de cinzas em soca o composto de torta já torta de cinza no suco de plantio exemplos de pátio de compostagem e também o aporte de materiais externos como a cama de frango e os próximos passos a gente partir para enriquecimento trazer outras fontes de fertilizante associar outras fontes de fertilizante a esse composto buscando aumentar a eficiência e aumentar consequentemente produtividade alguns exemplos que a gente já tem já tem resultados dentro de casa enriquecimento com gesso ou com enxofre e também a gente já tem algumas coisas com fósforo associado a esse composto o grande ponto que a gente tem buscado a expansão é os subprodutos líquidos principalmente a vinhaça seja na modalidade de aspersão como na localizada essa mais recente que vem mostrando resultado importante na sua aplicação e que está recebendo grandes investimentos para que a gente possa viabilizar a sua prática e tornar essa aplicação não só da vinhaça mas como um fertilizante organo mineral buscar o enriquecimento dessa fonte orgânica através de fontes minerais fornecendo uma nutrição já completa sob o ponto de vista de demanda nutricional do canavial isso é um pouco do que a gente espera dentro do nosso plano esse ano a vinhaça localizada ela já representa 30% do nosso adubação organo mineral pretendemos chegar a 53% do nosso canavial e com isso a gente chegar também a 100% com o uso de vinhaça seja aspersão mais localizada então é um manejo que veio para ficar é uma ferramenta que veio para ficar não só aportando matéria orgânica aportando condições melhores no manejo de produção de cana mas também como aportando água contribuindo para uma melhor condição de brotação do canavial paralelo a isso a gente precisa avançar na gestão trazendo tecnologia como suporte melhoria contínua então exemplos do que a gente já vem embarcando eletronicamente no sistema convencional de aspersão avaliando qualidade de aplicação trazendo automação ao sistema convencional e também na aplicação localizada todo um processo de gerenciamento logístico e qualidade operacional falando aí um pouco dos condicionadores de solo a gente começou um trabalho já em 2017 viu-se notamos aí ganhos e potencial resposta mas a gente naquele momento optamos aí outros projetos e agora em 2020 resgatamos isso e temos observado aí resultados aí de maneira muito expressiva já no seu ponto de vista visual é um canavial uma boa implantação bem perfilhado uniforme tanto do ponto de vista da parte aérea como do sistema radicular então a gente vê aí com melhor desenvolvimento melhor implantação do canavial um sistema radicular vigoroso e visualmente quando a gente avalia aí a parte do céu a área foliar uma diferença aí bem significativa né saindo de 32% de cobertura para 50% de cobertura então chama atenção né a gente está continuando as avaliações aí isso tem tem trazido aí para dentro de casa outros trabalhos nessa mesma linha de desenvolvimento micro-organismos a gente tem tem trabalhado aí com com o uso dessa dessa ferramenta ela é crescente no setor e a gente tem tem avaliado aí suas potenciais respostas né fungicida biológico nós pretendemos aí avaliar os efeitos benéficos também na questão do estado do estado nutricional como o Gerson mostrou alguns pontos relacionados a isso né complexo de micro-organismos contribuindo não somente para o manejo de pragas mas pragas e doenças mas também refletindo uma melhor condição do estado nutricional micro-organismos com fixação biológica de nitrogênio reduzindo aí a demanda do fertilizante mineral né e os condicionadores de solo aí promovendo a melhor condição do ambiente de produção então o nosso plano aí de plantio para 2021 é chegar a quase 30% aí com o uso de fungicidas biológicos quase 40% com micro-organismos aí promovendo a fixação biológica de nitrogênio e quase 15% aí em condicionadores outras associações é trazer aí aproveitar a aplicação da vinhaça localizada é trazer outros outras associações com micro-organismos promovendo aí controle de pragas um manejo integrado aí de todo esse complexo é a gente optou por não não adicionar esses micro-organismos esses na vinhaça né e sim uma aplicação simultânea mas não 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 na mesma cauda trabalhar de forma separada é visando avaliar realmente aí os os micro-organismos de maneira isolada então esse é um pouco do nosso nosso manejo é sobre o ponto de vista de cana planta e cana soca o que a gente tem trabalhado aí sobre produtos os organo-minerais bioestimulantes condicionadores de solo e os micro-organismos na fase de implantação do canavial voltamos aí com os bioestimulantes associado à complementação nutricional na aplicação foliar e pós-colheita também a gente volta aí com o uso desses mesmos produtos essas tem sido as nossas estratégias de uso tem trazido resultados interessantes e que a gente pretende aí fazer a ampliação disso dentro do grupo os nossos resultados um pouco trazer algumas imagens aqui para que a gente possa mostrar um pouco do que a gente tem observado a campo e que tem trazido aí alguns resultados muito positivos dentro do manejo de produtividade do grupo um pouco aí da condição de implantação do canavial como a gente tem observado um canavial extremamente uniforme e que tem trazido aí boas produtividades a meiose sendo uma grande estratégia contribuindo para a rotação de culturas também e melhorando a nossa produtividade do canavial pessoal era isso de maneira rápida objetiva um pouco do que a gente vem trabalhando e desenvolvendo aqui dentro do grupo obrigado legal Tiago bom o Almério te parabeniza show Quintino parabéns pela apresentação obrigado legal algum dos palestrantes tem tem uma pergunta para o Tiago ou comentário Quintino eu tenho uma pergunta na vinhaça localizada aplicando o biológico separado vocês já fizeram trabalhos tanto com biodefensivos quanto com promotores ou ainda está mais inicial esse manejo hoje gesto está instalando os trabalhos a campo não temos ainda resultados finais a gente está basicamente um equipamento rodando e montando os trabalhos de avaliação a campo mas a gente já tem visto resultados em outros grupos muito promissores e a gente deve expandir isso de maneira rápida perfeito queria parabenizar também uma coisa que chamou muita atenção que a gente no 100% de vinhaça até 2024 isso aí é sensacional essa linha que as usinas estão tomando é um caminho sem volta a gente trabalhou até na minha quando eu estava na pesquisa na dissertação a gente estudou bastante adubação nitrogenada lá atrás e outras complementares que a gente consegue fazer na vinhaça hoje estudando biológico além de ser uma uma via de aplicação fantástica traz muito benefício então parabéns pelo manejo de vocês como todo especialmente esse ponto beleza Gerson obrigado excelente mesmo bom são 20 horas e 55 minutos o João você tem alguma eu acho eu só queria comentar que pelo que foi pelo que o Quintino mostrou aí é uma linha de raciocínio que provavelmente não com certeza vai trazer muito sucesso é uma linha bem construída a linha de raciocínio essa linha de ir para 100% de vinhaça essa linha de aproveitar os entre aspas subprodutos acho que a gente o Brasil precisa trabalhar bem essa questão não só o grupo mas de forma geral trabalhar como algumas usinas por exemplo da Colômbia que consideram a torta consideram a vinhaça como um produto e não um subproduto e dão o devido respeito a isso e é um pouco do que o Brasil precisa fortalecer e é o que vocês estão fazendo acho que isso daí só tem a trazer como uma como uma boa visibilidade para o setor que está precisando dessa visibilidade desse aproveitamento dessa dessa linha de trazer o que era descarte para a linha nutricional e aproveitar isso no contexto como um todo só parabenizar com certeza será uma receita de sucesso para vocês beleza João é o caminho que a gente está buscando a gente já tem observado alguns resultados muito bons e a gente tomou algumas decisões para a expansão legal o Thiago Piveta pergunta para as condições de Goiás a aplicação de vinhaça localizada apresentou ser suficiente para a brotação em meio de safra Thiago o xarai as condições de Goiás elas são mais extremas esse ano mais ainda mas é uma condição a vinhaça localizada ela tem proporcionado ganhos sim na brotação não chega a ser um resultado como uma irrigação em água total com salvamento mas melhora muito a condição de brotação e tem trazido ganhos de produtividade excelente bom gente nós não temos mais tempo para outras perguntas nós já estamos 20 horas e 57 minutos nós estamos para completar 3 minutos para 2 horas de webinar nossa proposta é fazer dentro de 2 horas então eu vou procurar pensar algumas coisas aqui algumas frases e apresentações de cada um o que eu gostei é que eu acho interessante o primeiro ponto que eu quero destacar desse webinar é que nós temos um professor que é produtor de cana ok nós temos um fornecedor de tecnologia nós temos um produtor de cana que veio de usina e veio do setor químico e nós temos um grande grupo tá certo então nós temos uma diversidade de situações que eu creio que ficou bem visível durante as apresentações né professor Gaspar falou da importância da vida no solo gente 10 mil espécies por um uma grama de terra é uma riqueza né achar que isso não tem um impacto na produtividade não sei como que uma pessoa pode como alguém pode achar que isso não impacte né a produtividade enfim ele mostrou também o impacto principalmente da diversidade nas áreas de expansão ou seja as áreas de expansão as novas não é tem uma produtividade extremamente superior não é de 10 a 16 toneladas de cana por hectare ou seja é uma é uma é algo a ser pensado é um exemplo claro dessa diversidade e a importância da microbiologia do solo não é trazendo isso para a realidade para nós a a o setor que carece tanto de baixar custo como o João Andrade disse né a beterraba nos últimos 10 anos praticamente dobrou a produtividade né e não aconteceu isso com a cana nós temos que fazer isso com a cana tá certo que a a colheita mecanizada e toda essa mudança né houve uma curva de aprendizagem ainda casando com as dificuldades econômicas do setor atrasaram esse processo mas agora nós temos condições de avançar muito rápido com com esse processo né mostrou o quanto o monocultivo ele é favorável a a a a expansão dos dos fungos e de organismos patogênicos ou seja você cria uma condição ideal para os inimigos né por quê porque reduz a biodiversidade e a importância da rotação de cultura que parece que era algo tão básico e quando a gente vê que ainda boa parte das usinas não aplicam sequer a rotação de culturas né essa era uma ideia eu como jornalista até um ano atrás imaginava que rotação era 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 uma prática comum não é e que quase praticamente 100% das das usinas ou praticamente 100% das áreas eram aplicadas né e a gente infelizmente vê que é um conceito que ainda precisa ser defendido não é e precisa mesmo por causa dos resultados que foram muito bem apresentados né e a questão de se aplicar o cloreto de potássio que é um claro que é um nutriente mas por outro lado ele tem alguns malefícios ao solo especialmente na forma de aplicação e no tempo de aplicação então é um cuidado especial e o quanto isso às vezes a gente não dá atenção para detalhes né vamos ser Roberto Carlos vamos dar atenção aos detalhes tão pequenos não é bom o Gerson entrou falando sobre ação e reação gostei disso ou seja seria a imaturidade a gente achar que nós nós vamos operar né uma ação no solo e vamos achar que não vai haver nenhuma reação tem uma reação e nós vamos estar preparados para isso toda decisão tem que estar a par de quais são as reações que benéficas e aquelas que são maléficas né para produtividade e o trabalho é o equilíbrio tem que andar no equilíbrio físico químico biológico visando o equilíbrio econômico né gostei também de um fato importante né que antibiose é a mucilagem olha que interessante isso né você saber que não é apenas o organismo mas o resultado dele né o quanto as substâncias né e o mix de ferramentas importantes para produtividade envolvendo substâncias orgânicas micro-organismos promotores enfim o ideal para esse equilíbrio vem de uma mix de ferramentas um mix de ferramentas né mais substâncias orgânicas e mais micro-organismos inclusive promotores da diversidade da e da saúde do do solo bom o João falou sobre tratamento biológico mostrando um fato simples né de mudança de paradigma quando ele simplesmente comparou numa área maior numa condição maior o tratamento biológico versus o tratamento químico os dois de excelência né então interessante quando isso gerou mais de 10 TCH gente é claro que nós temos que pôr na ponta do lápis tudo isso tem que ser ponta no lápis até por conta das operações não é só o insumo né é a operação não é mais 10 TCH não sei também falou sobre as cigarrinhas mas o que me chamou atenção é o corte de soqueiro ou seja com substâncias aplicando substâncias orgânicas né especialmente os ácidos úmicos extrato de algas mostrou um dado interessante sobre especificamente um tipo de extrato de algas que se apresentou com maior produtividade mais adequado não é mas que não existe receita de bolo ou seja quem acha que vai seja em 4 mil hectares imagina numa usina que tem 30 40 mil não é então não existe receita de bolo por isso que eu acho que quando falaram pra gente fazer essa segunda maratona que tinha assunto eu eu desconfiei a verdade é se eu falei olha não é possível nós fizemos cinco webinários falando de todos de todo o espectro de manejo biológico nós não vamos cair no risco de falar mais do mesmo como a gente vê eventos que a gente vai e parece que é a mesma apresentação não mudava nada a gente vai pelo network por outros motivos mas conteúdo não mudava nada nem as pessoas mudam muito tá certo então eu falei eu não quero cair na mesmice o nosso objetivo aqui é de fato agregar valor e o que a gente vê é que não é que não existe receita de bolo tem que ter conhecimento é na somatória de conhecimentos que você vai fazer e aplicar a tua receitinha em cada lugar mesmo num grupo como a Bung que tem 11 unidades 425 mil hectares tem uma estratégia a estratégia eu acho que é interessante tem que ter estratégia o Tiago começou a apresentação dizendo onde nós queremos chegar isso é muito importante você tem um objetivo uma meta uma estratégia agora como atingir essa estratégia com a agricultura de precisão ela é localizada esse é o objetivo na verdade com a agricultura de precisão a aplicação se torna localizada o insumo o insumo a correção no momento no momento e no local adequado mas gostei também da estratégia da BP Bung bioenergia incluindo os bioestimulantes para maior brotação a melhoria do crescimento radicular o perfilhamento mas também batendo novamente em dois dois pontos que também achávamos que era padrão mas a gente está vendo que é um investimento que é rotação de culturas ou seja até 2024 100% da área com rotação de culturas até 2024 com aplicação de vinhaça sendo ela nas áreas próximas e já estruturadas a aplicação convencional e 53% da área com aplicação localizada gente talvez eu esteja aqui colocando uma coisa que seja até uma pergunta a aplicação a vinhaça a aplicação de vinhaça localizada não pode ser de fato uma 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 operação que veio agregar valor e permitir N outras aplicações na mesma operação que possa de fato ser melhor explorada como o próprio Tiago mostrou ou seja não na mesma cauda mas numa outra cauda como o Ricardo Delar tanto na maratona quanto no webinar sobre plantio mostrou isso ou seja é possível numa mesma operação você incluir outras numa mesma operação aplicar diversas aplicações reduzir o custo e o uso de insumos então achei isso muito interessante e é uma estratégia que veio para ficar a gente percebe isso incluindo subprodutos orgânicos condicionadores de solo enfim chegou naquilo que interessa que é o manejo integrado tudo isso tem que nascer de uma estratégia tem que passar por ferramentas eu tenho certeza que hoje esse é o assunto de amanhã especificamente as ferramentas mas eu não tenho dúvida que tudo que o Gerson falou tudo que o João falou que o Caspar falou não se faz sem inteligência das pessoas e inteligência de softwares não é desde a sistematização do solo enfim e as operações o controle porque produtividade gente a gente sabe que é um caminho inevitável para aquilo que interessa para o setor que é o menor custo o principal a principal vertente para você reduzir custo é é claro né se você não aumentar na mesma proporção mas assim a gente já percebe que o viés da produtividade é muito maior do que simplesmente você cortar custo quem tinha grupos que tinham estratégias muito claras cortar 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 graças a Deus acordaram em tempo que isso não funciona né ainda mais numa cultura de ciclo longo né você precisa trabalhar às vezes como também todas as apresentações deixaram claro o que você faz agora não é para agora a vantagem do manejo integrado o manejo biológico e sustentável é que você não pensa num corte você não pensa no exercício do teu balanço você pensa no ciclo na sustentabilidade não apenas da atividade mas da própria da própria sobrevivência da empresa então bom com esse com essa síntese né eu queria agradecer muito aos nossos patrocinadores agradecemos as empresas Agrivale Barauna Bayer HB Saúde Copert e Microgel que são os nossos patrocinadores da segunda maratona canabio e também o apoio das empresas agrobiológica Agitec e da Wiser que tornaram possível a realização de mais dessa segunda maratona canabio desse primeiro webinar Agrivale nutrição proteção e muito mais parauna parauna soluções biológicas em parceria com a natureza Bayer se é Bayer é bom HB Saúde Humanização e Tecnologia em Saúde Copert Biológico é Copert Microgel Biotecnologia Agrícola enfim terminando dessa forma eu que não posso deixar de agradecer aos nossos convidados o Gaspar possivelmente teve um problema e se desconectou mas graças a Deus está de volta não é especialmente para a gente poder dar o nosso agradecimento pela aula e pela contribuição muito obrigado viu Gaspar meus dias eu que agradeço a oportunidade viu e que mais webinars desse nível sejam feitos aí um abraço para todos e boa noite nós que agradecemos Gaspar nessa mesma propositura sua Vitale da Biotrop comenta excelentes explanações e apresentações muito bom segunda maratona Canabio será tão boa quanto a primeira Deus te ouça Vitale bom não posso deixar de agradecer também Gerson Marquesi gerente de cana-de-açúcar da Agrival muito obrigado viu Gerson obrigado Josias obrigado aos colegas parabéns pelas apresentações aí sucesso na semana aí Josias seja uma semana produtiva aí nós que agradecemos e estamos juntos bom João Ulisses Andrade produtor de cana e consultor muito obrigado viu João eu que agradeço agradeço Josias é um prazer estar aqui nesse evento nesse gabarito e espero que continue no nível que foi hoje e não vai ser fácil superar mas eu espero que não caia o nível excelente parabéns vocês aqui dão um show né e por último e tão importante quanto Thiago Quintino muito obrigado viu Quintino é Quintino né vou chamar Quintino porque eu vi quem te conhece chama de Quintino gerente de desenvolvimento agronômico da BP bung bioenergia obrigado viu Quintino eu que agradeço Josias ter a oportunidade de trazer um pouquinho aqui do trabalho de toda a equipe contribuiu bastante bom falando com você agora espectador se você gostou por favor não deixa de curtir dá um like aí tá certo e também se inscreve no nosso canal no YouTube pois se Deus permitir amanhã nesse mesmo horário estaremos trazendo conteúdo técnico na segunda maratona cana bio amanhã o assunto será cana 4.0 a transformação digital puxando a produtividade da cana nós temos nós teremos a participação do Carlos Daniel Bell Filho da Bioserve Gustavo Abrão da Climate Field View do Rogério Nascimento da Ativos e Saulo Delgado da BP bung bioenergia aliás entre no site canabil.com.br e confira toda a programação dessa segunda maratona cana bio você que está no ambiente virtual se você não está assistindo ao vivo e está assistindo depois você pode também fazer as suas perguntas ok e mesmo você que está no YouTube e fez uma pergunta e infelizmente não foi respondida pelos palestrantes por conta do tempo tá certo você entra no ambiente virtual lá tem um chat e você pode fazer a pergunta a qualquer momento que ou vai ser automaticamente pela ferramenta enviado aos palestrantes ou nós vamos mediar e fazer chegar a tua pergunta e o teu comentário até cada um deles tá certo bom muito obrigado Gaspar Gerson João Tiago e a você espectador por estar conosco até acima das 21 horas 21 horas e 13 minutos Deus abençoe e um grande abraço a todos se Deus permitir até amanhã e um grande abraço 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 e um grande abraço